Olá, muito boa tarde pra você. Hoje é quinta-feira, 19 de julho, e nós estamos apenas começando ao vivo pelo canal 60.2 UHF, em uma parceria com a TV Câmara. Também estamos no canal 24 da NET, na Rádio Tec, que você ouve, pelo nosso site. Acessa lá, tvtecjundiaí.com.br e também, claro, na nossa página no Facebook. E agora, a gente confere os destaques desta edição. Variação de temperatura pega a população de surpresa. Alunos da TV Tec recebem certificados em noite com festa. Em Jundiaí, programa SUS com você é exemplo para outras cidades. Tudo pronto para a Festa Julina Jundiaí. Evento começa amanhã. O Jornal TV Tec começa agora. Esse clima seco tem pegado bastante gente de surpresa. Isso porque a temperatura se transforma ao longo do dia. E aí já viu, né? Coloca a blusa, tira a blusa, coloca a blusa de novo. A nossa próxima reportagem é justamente sobre como as pessoas estão lidando com esses extremos. O sol brilha, mas engana. Nessa época do ano, os dias amanhecem mesmo mais gelados e tem gente que até procura uma frestinha de luz para se esquentar por aí. E aí as horas do dia vão passando e adivinha? Aquele calorão à tarde. O tempo está meio doido, né? Uma hora é frio, outra hora é calor. De manhã é frio, daí chega de tarde e está calor e de noite frio de novo. É, está ali esquentando um pouco mais. Não é legal amanhã, se tem um tempo frio, daqui a pouco calor. Eu acho que é final de tempo. Tem que ter sempre a blusinha no carro ou na mão, porque principalmente eu que trabalho à noite, então no finalzinho da tarde, comecinho da noite já começa a esfriar. O problema é que independente dos extremos de temperatura nesses dias de inverno, que mais parecem outono, tem também a baixa umidade relativa do ar, que chega a 30% nesses últimos dias da semana. O tempo está seco mesmo. Para dormir está complicado, igual tem criança pequena, né? Fica o tempo seco, tem que ligar inalador, essas coisas. Está demais, precisa chover, né? Isso aí prejudica bem a gente, né? Eu sou muito sensível em questão a isso, né? Por exemplo, eu fico muito ressecada. Aí depois haja gripe, tosse e febre. Uma hora a gente despirra, outra hora a gente tosse, mas vai levando a vida. E sabe o que é pior? Previsão de chuva mesmo? Só lá para agosto. Sério? Nossa. Não acredito. Vixe, aí vai ficar doída. E até lá eu não sei se eu vou aguentar, porque eu já tusso a noite toda. Fica ocupante, né? Difícil. Cronizar água e não fazer queimadas, né? Porque isso agrava mais o tempo, né? Esperando para que não falte água. É a única coisa que a gente pensa. Bom, a dica que eu dou é, tipo, antes de dormir, deixar uma bacia com água, né? Água fresquinha, né? Para o ambiente ficar menos úmido, né? Menos seco, né? Uma toalha molhar também, em cima da bacia. Deixar a janela aberta, a porta. Tem que se hidratar toda hora, né? Tomar água também o dia inteiro. Dia inteiro. Muita água. E já que o assunto é o clima, vamos falar então do tempo e da temperatura aqui na nossa cidade. A gente confere a previsão do tempo. O clima da região sudeste continua sob a influência de uma massa de ar seco nesta sexta-feira. Jundiaí tem mínima de 13 graus e máxima de até 29 graus, com sol e sem chuva na sexta. Em Campinas, a mínima é de 15 e a máxima é de até 31 graus, também sem a previsão de chuva. Na cidade de São Paulo, mínima de 14 graus e máxima, na sexta-feira, de 30 graus, com sol de manhã e à tarde na capital. O serviço público em Jundiaí tem servido de exemplo para outras cidades. O caso mais recente foi a aplicação do programa SUS com você aqui em nosso município, o que fez com que profissionais de São José do Rio Preto viessem aqui ver de perto como é o seu funcionamento. As três representantes da prefeitura de São José do Rio Preto estiveram em Jundiaí a fim de conhecer o sistema de judicialização da saúde, implementado pelas unidades de gestão de promoção da saúde e de negócios jurídicos e o programa SUS com você. A finalidade é oferecer um atendimento humanizado. Um dos locais visitados foi o almoxarifado do Centro de Distribuição de Jundiaí, onde estão armazenados os medicamentos. A assessora municipal, Tarsila Costa do Amaral, falou sobre o programa e a presença da comitiva. Eles vieram para conhecer o SUS com você, eles têm a intenção de fazer um serviço nos mesmos moldes, com a mesma metodologia lá em São José do Rio Preto e aprender também a forma como a gente organiza e faz a gestão e enfrenta o problema da judicialização. Então eles estiveram conosco no passo, hoje vieram conhecer o centro de distribuição, a gente faz o planejamento da compra dos medicamentos aqui, a entrega dos medicamentos para os pacientes do mandado judicial. Então eles vieram pegar toda essa expertise que a gente tem no assunto da judicialização para poder levar para São José e implantar as mesmas estratégias lá. A farmacêutica e advogada Tatiane Faria comentou que a permanência na cidade contribui muito para o grupo. Agora estudar e possivelmente colocar em prática o programa em São José do Rio Preto. A gente vai levar o SUS com você para tentar orientar, dar essa maior informação, para tentar diminuir a judicialização e que é uma experiência exitosa aqui do município de Jundiaí. Vamos tentar implantar no nosso município. Para as ruas e avenidas de Jundiaí já é fim de tarde e o movimento de veículos sempre tende a aumentar neste horário. É o nosso giro pelo trânsito e essas imagens, elas chegam para a gente graças à Guarda Municipal de Jundiaí por meio das câmeras e veja que está intenso o movimento. E o trânsito balança aí, está balançando o pontilhão, foi conhecido o pontilhão da Duratex, aqui do lado do Complexo Agus, na Vila Arens e ali na frente o Varejão Noturno. Por isso também ajuda a ficar um pouquinho mais movimentado, tá? Tem muito movimento, mas nada grave, o trânsito está fluindo. Então você que está saindo de casa, não esqueça, tá? Farol aceso e muita atenção às placas de trânsito. Agora a gente faz um intervalo rápido e no próximo bloco você confere uma matéria sobre a participação de funcionários da Câmara em um curso muito importante. E você vai ver também. Alunos da TVTEC recebem certificados em Noite com Festa. O Jornal TVTEC volta já. Estamos de volta com o Jornal TVTEC, uma parceria com a nossa TV Câmara aqui de Jundiaí, no canal 60.2, o HF. Também estamos no canal 24 da NET, na Rádio TEC e na nossa página no Facebook. A cada conclusão de curso aqui na TVTEC, a gente se depara com histórias de vida diferentes. Pessoas em busca de mais qualificação, aprendizado e transformação. E em muitos casos, essa mudança começa no olhar. O administrador Valdir Linardi de Souza descobriu uma nova paixão, a fotografia. Eu resolvi fazer o curso de fotografia por causa da minha esposa. Nós fomos casados há 40 anos, ela é uma fotógrafa de 20 anos já. E ficava, pô, não vai fazer um curso, vamos trabalhar junto. Eu falava, mas eu não gosto de foto. Falei que eu não gostava porque eu não entendia o que era uma foto. Eu vim fazer o curso para entender o que é uma boa foto. Porque a foto, não basta você olhar e clicar. Clicar é a última coisa que você vai fazer em uma foto. Na TVTEC, ao lado de outros alunos, ele recebeu o seu certificado, que é do curso de fotografia digital. Teve até direito a mostrar seu trabalho de conclusão de curso. Uma foto cheia de paixão. Com sua esposa e, olha só, o seu cachorro. Ao microfone, Valdir contou um pouco do que viu na estrutura da TVTEC. Essa TV de Jundiaí, que era uma TV fechadinha, era só um grupinho, não era aberto. Tinha que fazer alguma coisa e foi feito e está de parabéns. Eu sou de escoteiro desde 82, dentro de Jundiaí, do meu grupo escoteiro Jundiaí, com muito amor. E, realmente, a foto vai fazer muito sucesso dentro do grupo. Nas atividades, no mato, nas aventuras. Vai ficar excelente as fotos. Ao todo, 37 alunos foram certificados dos cursos de fotografia digital e assistente de produção audiovisual. Famílias, professores e a equipe da TVTEC estiveram presentes na noite da última quarta-feira. Para o aluno Calico, o que ele aprendeu no curso de assistente de produção audiovisual poderá se unir a outra paixão, a natação. É uma ideia que, por enquanto, estava só no papel, mas, recentemente, eu fiz apenas um croquis, fiz algumas filmagens, alguns takes embaixo d'água, mas sem edição, só para ver se o técnico conseguia aproveitar aquela imagem e para ver se ajudava na correção das técnicas do atleta, para ver se ele conseguia corrigir alguma coisa com aquele material. E eu tive um retorno muito bom dele. Aqui na TVTEC eu encontrei pessoas com as mesmas paixões que aprenderam tanto quanto eu. A gente se uniu, unimos forças e, na verdade, nós estamos trabalhando junto já na área. A gente nem tinha pegado certificado nem nada e a gente já mergulhou de cabeça e já estamos fazendo. Porque a TVTEC, na verdade, é isso. É cultura, é educação acessível para todo mundo. Para o professor David, a TVTEC abre oportunidades e se volta ao mercado de trabalho. O aluno sai daqui já podendo fazer uma produção desde o zero. De você ter o brainstorming, que é ter as ideias, criar um roteiro, que a gente ensina do começo ao final quais são os passos que a pessoa tem que fazer. Inclusive a parte da filmagem, como manusear os equipamentos e no final fazer a edição. Então ele sai daqui um profissional de audiovisual completo. Ou seja, ele pode tanto partir para uma carreira de YouTube, que é uma coisa que está em alta, ou IGTV, ou até trabalhar dentro de uma emissora. Então ele sai daqui com um conhecimento bem abrangente. Desde que iniciou suas atividades em agosto de 2017, a TVTEC ofereceu um total de 457 vagas em cursos de edição de vídeos para redes sociais, práticas de mídias sociais, assistente de produção audiovisual, fotografia digital e workshops. E formou e certificou 384 pessoas gratuitamente. No último dia 11 de julho, novas turmas iniciaram as aulas para os cursos de assistente de produção audiovisual, edição de vídeo para redes sociais e fotografia digital. As mudanças estão acontecendo muito rapidamente e é muito gratificante ver que em Jundiaí nós estamos acompanhando essas mudanças. E esses cursos, essa formação profissional é uma prova disso, que essas mudanças estão sendo observadas e acompanhadas. E essas profissões relacionadas às mídias digitais, elas são o futuro. Então se você está se formando nisso hoje, você vai conseguir trabalhar nos próximos 10, 15, 20 anos com esse tipo de ocupação. Então é muito importante o que vocês estão fazendo. A nova gestão trouxe como projeto realmente de governo, o prefeito Luiz Fernando trouxe como projeto de governo a TVTEC, que hoje está totalmente inserida já no contexto e fazendo uma entrega, uma prestação de serviço por meio de cursos e das redes sociais. Então a TVTEC nasceu nas redes sociais. E a escola TVTEC, com os cursos que a gente tem, tem proporcionado uma oportunidade para pessoas de várias idades, uma diversidade muito grande de interesse. E fique ligado, pois em breve nós abriremos novas inscrições para os cursos da TVTEC. A divulgação será feita em todos os nossos canais, inclusive na internet, como no nosso site, o tvtecjundiaí.com.br e também nas redes sociais. E outra boa novidade que está chegando é a nossa primeira amostra multimídia, de 6 a 9 de agosto. Será uma semana recheada de atrações, como palestras abertas ao público, além de uma amostra competitiva para alunos e ex-alunos da TVTEC. E o mais legal é que será tudo gratuito, ok? As informações também estão no nosso site, só você entrar lá, acessar, ou também acompanhar nossos canais nas redes sociais. Funcionários da Câmara Municipal de Jundiaí estão sempre fazendo novos cursos. A ideia é melhorar ainda mais o serviço interno e, por consequência, o atendimento ao público. Foi justamente isso o que ocorreu recentemente na Câmara, como você acompanha agora na matéria da Patrícia Montanari. Os servidores da Câmara participaram de um curso sobre controle interno. Samuel é o servidor que desempenha esse papel na Câmara e explica o que faz o controlador interno. Evitar prejuízos à administração, evitar mau uso de dinheiro público, evitar a má operação do serviço público, de modo que funcione da melhor maneira, conforme a Constituição, as leis, e atenda o interesse público da melhor forma possível. Evandro é consultor na área de controle interno e alerta que na administração pública essa atividade é fundamental. O controle interno, a atuação dele, tem que ser nas áreas de risco. Dentro de uma administração pública é difícil a gente encontrar uma área que não tenha riscos. Controlar todos os processos de todas as áreas da Câmara é um grande desafio. E Samuel explica como faz para dar conta de tanta responsabilidade. Tem que olhar tudo, tem que ter um olhar bem amplo, abrangente, e conversando e se comunicando com todas as áreas para detectar os pontos mais sensíveis, os riscos maiores. E parece que o trabalho tem dado resultado. A Câmara tem um funcionamento exemplar. Inclusive o próprio Tribunal de Contas do Estado aponta isso. Ele indica a Câmara de um dia como uma referência na qualidade do gasto público, na qualidade da operação. Se você também quer acompanhar o funcionamento da Câmara, basta acessar o site da entidade. Lá estão disponíveis todos os dados de compras, licitações, além das atividades de cada parlamentar. Três adolescentes foram detidos pela Guarda Municipal de Jundiaí. Eles estavam pichando um muro. Eles foram flagrados através das câmeras de controle, do Centro de Controle Operacional, lá na Avenida dos Ferroviários. Ó, e nós temos uma foto aqui do muro pichado. Vamos dar uma olhada? Tá aí, ó. A arte, né? A arte entre aspas, né? A sujeira que eles fizeram no muro. Os três adolescentes carregavam duas latas de spray nas cores azul e verde. O muro pichado é de um condomínio na Avenida Doutor Torres Neves, ali no centro de Jundiaí. Eles foram todos encaminhados até o primeiro distrito policial que cobre a região do centro da cidade. Após a presença dos responsáveis, os meninos, os adolescentes, foram liberados. As latas de spray ficaram apreendidas na polícia. Falta do que fazer, não é verdade? Poderiam estar gastando energia com tanta coisa boa, com boas ações, mas não. Estão nas ruas fazendo sujeira e pichação. E como será que estão, né? Vamos falar de rua novamente. Nossas ruas e avenidas neste momento, mas ruas limpas, né? Pichação não combina. Vamos a elas, então, com o apoio das câmeras da Guarda Municipal. É o nosso giro pelo trânsito. Aí uma visão privilegiada ali do alto, ó. Essa câmera está posicionada no passo municipal voltada para Antônio Segre. O pessoal que está circulando ali, subindo, né? Subindo Antônio Segre ou descendo Antônio Segre. Movimento tranquilo. Está nada fora do normal. Fluindo muito bem. Região de muito movimento. Perto de grandes avenidas, né? Luiz Latorre, Frederico Zanã, próximo do Hortolândia, Passo Municipal. Tem uma série de pontos aí com muito movimento neste horário. 9 de julho, não dá para esquecer também. É ali muito próximo. Mas a gente sabe que vai se aproximando das 18 horas, sempre vai aumentando o movimento. Vamos para o nosso segundo intervalo e já retornamos com informações sobre opções de diversão nas férias. E você vai ver também. Tudo pronto para a Festa Julina Jundiaí. Evento começa amanhã. O Jornal TVTec volta já. Voltamos com o nosso Jornal TVTec. A gente está ao vivo em uma parceria com a TV Câmara pelo canal 60.2 UHF. Estamos também no canal 24 da NET, na nossa Rádio Tec e na nossa página no Facebook. Se vestir também exige criatividade. Em alguns casos, até reinvenção. Aqui em Jundiaí, existe um brechó que transforma as roupas para vendê-las. Em alguns casos, uma transformação pode sair muito mais barato do que comprar uma roupa nova. Era uma calça jeans comum, mas que não estava muito legal para o Gabriel. Larga demais. Em alguns minutos e poucos pedaços de linha, ele saiu com uma calça ajustada e parecendo nova. Ela já estava lá fazia muito tempo. Eu olhei para ela e falei eu acho que eu vou dar uma repaginada que eu voltar a usar ela e feita as medidas novamente, deixar ela mais apertada, deixar ela certinha no meu corpo. A calça do Gabriel ficou nas mãos da Amanda, de 25 anos, proprietária de um brechó de Jundiaí. Ali, além de vender roupas e outros acessórios, ela oferece o serviço de customização. Uma camisa jeans que recebe um desenho diferente, uma calça brilhante que um dia foi uma saia. Dá para pensar em muita coisa. A gente já pensa lá no começo como que cria uma peça com uma modelagem boa, com um caimento bom, como transformar essa peça para ela continuar e manter a modelagem ou mudar a modelagem, mas continuar com um caimento bom. O trabalho de customização custa a partir de 30 reais. Nenhum terço do quanto sairiam peças novas compradas em uma loja de marca, por exemplo. E sempre reutilizando e nunca jogar fora, sempre guardar, só se não tem como mesmo usar até o final. Você tendo essa opção e você consegue fazer além de uma economia, você consegue dar aquela repaginada, voltar às coisas que você não usava, é sempre bom ter essa visão assim. Bem legal. Muito melhor do que pagar 200 reais numa outra calça. Sem dúvida. O projeto Agitando nas Férias está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de você aproveitar. Amanhã é a vez do Centro Esportivo José de Marque, lá na estrada municipal do Varjão, lá no Jardim Novo Horizonte. Pais e filhos poderão aproveitar o dia com brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce. O projeto ocorre das 8h30 da manhã às 11h30 e depois na parte da tarde, das 14h às 17h. Agora é o momento em que você participa com a gente aqui do Jornal TV Tech. Eu adoro esse quadro. E você compartilha uma foto bonita da nossa cidade com a gente. E ela vem parar aqui no nosso Jornal TV Tech. É só você usar a hashtag Amo Jundiaí e a gente encontra a sua imagem. Olha aí, a primeira chegou já. Cartão postal da cidade. É a nossa catedral Nossa Senhora do Desterro. Foto clicada pelo Wagner Silva. Ele buscou um ângulo ali entre os coqueiros, as árvores, bonito. O dia, né? Não tem uma nuvem no céu. Tudo azul. Está seco o tempo também. Calor. Mas bela foto, viu, Wagner? Vamos para a próxima produção? Opa! Essa foto aí é do Paço Municipal à noite, mas também a gente vê uma boa parte da cidade toda iluminada. Jundiaí, os pontinhos amarelos percorrendo nossa cidade ali, ó. Quem mandou foi o canal Zeppelin Drones. Mais um, hein? Tem muito canal de drone nessa cidade, hein, Brasil? Tem não? Tem muito canal de drone. Essa foi feita ali no Paço Municipal. Eu ia falar produção e falei Brasil. Você viu só? Marionete... Morionetes e... Marionetes. Estou ficando maluco aqui. Morionetes e Móveis é quem fez essa foto. Morientes. Estão me corrigindo aqui? Morion... Onde eu estou? Morientes e Móveis. Rotatória da Avenida Jundiaí. Também, provavelmente, foi feita com drone essa foto. A rotatória vista do alto ali com o laguinho e tal. Bastante movimento neste momento da foto. Uma bela imagem também. Jundiaí vista do alto. A partir de amanhã, o Parque da Uva ganha um clima caipira com a abertura da Festa Julina Jundiaí, que continua também no outro fim de semana. O evento terá atrações de peso para agitar o público. Começa nesta sexta-feira um dos eventos mais esperados do ano, a Festa Julina de Jundiaí no Parque da Uva. Será o primeiro final de semana da programação, que segue nos dias 27, 28 e 29 de julho. Segundo o produtor Felipe Rás, esses três dias iniciais prometem grandes atrações ao público. Abrindo a Festa Julina, a partir de amanhã, nós temos o Gabriel, que está fazendo carreira solo. Ele era a dupla do Zé Henrique e Gabriel. E às 20 horas, nós temos o Pélicos, que é uma atração muito esperada. No sábado, nós já temos Fernando Sorocaba. E no domingo, temos Nando Reis, às 18 horas. E às 20 horas, nós temos Capital Inicial. Isso sem contar outras apresentações de artistas locais, que também estão confirmados e ocuparão os espaços do parque durante os três dias. E é em locais como esse que ficarão montadas as barracas de comida, que foram pensadas dentro do tema de Festa Julina. Nós temos três praças de alimentação montadas para receber todo mundo. Aqui, nesse pavilhão de cima, nós vamos ter a Praça dos Estados, que é um restaurante montado, servindo comida dos nove estados nordestinos. Então, para a questão da homenagem do povo do Nordeste, então tem esse restaurante montado para isso. E daí nós temos mais dois bolsões de praça de alimentação, servindo de tudo que a gente possa ter de melhor em uma grande festa. Caminhando pelo pavilhão, que está quase pronto para receber o público, o produtor lembra ainda que a festa promete brincadeiras para as crianças, competições de quadrilhas e casamento coletivo. Os ingressos custam R$ 20,00 a meia e R$ 40,00 a inteira. Doando um quilo de alimento não perecível, exceto sal ou um litro de leite, o ingresso sai por R$ 25,00. Todos os alimentos arrecadados serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade. Mas olha só que legal, há opção de entrada gratuita na sexta-feira, a qualquer horário, ou até 15 horas no sábado e no domingo. Nós estamos esperando receber pelo menos 10 mil pessoas aqui por dia para assistir aos shows, para verem todas as atrações. E lembrando que o parque está aberto durante sábado e domingo, desde as 10 da manhã, porque nós temos muitas atrações ao longo do dia. Nós temos atrações aqui nesse palco durante o dia todo. Aqui no meio vai ter as apresentações de quadrilhas e terceiridade. Então, venha, pode vir que vai ter atração durante o dia todo e o pessoal pode almoçar aqui com comida nordestina típica. E assim, clima de festa, chega ao fim. Nosso Jornal TV Tech desta quinta-feira. Estamos ao vivo pela TV Câmara, no canal 60.2, o HF, no canal 24 da NET, na Rádio Tech, nosso web rádio, que você ouve lá no nosso site e também na nossa página no Facebook. Eu aguardo você aqui amanhã, hein? Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.